Felizana me dolorou Está se sentindo bem? Cis Sim Olha, deixa que eu sacudo as toalhas Vai Morrer Cis Professor Girassar Piada velha É que eu sou um carteiro Não me diga Posso ser imitado aqui com o senhor? Sim Muito prazer Eu sou professor Cara de pau Giz Tem uma carta do senhor Pode pegar Que bosta hein? O senhor é que tem que me entregar? Olha a senhora que mandou colocar uma racoeira sem poder lutar Sim, mas não na gaveta Como é que você pode colocar uma racoeira na gaveta dos talheres? E por que não? Não interessa pra você Preciso bem atenção no que ele disse AAAAAA Não tem mais direito de risa na minha Pronto O que você fez com ele? Botei ele no xox Daqui a pouco vou chegar aos fregueses e é preciso que ninguém saça Há que se evitar... Certas... Porcarias Pra mim vai ser muito difícil Mas tem que ser assim e sa... Que maranhe Nada de exaltações Sim, de acordo Você também já acha Bebezinho, nada de exaltações Nada de exaltações Um tem vírus, outro tem barata Quando o outro tá sem barata, o outro tá com aranha Agora não Se mais, pega sorvete de pinhas com biscoitos Ah, não temos biscoitos Então, um flour com biscoitos Não temos biscoitos? Então traga um toshin de coco Com biscoito Como pode, né? Não tem biscoito Olha, por que você não traz o que nós pedimos antes E depois então veremos a sobremesa com calma Aqui está o seu café, professor Cara de pau Quer mais alguma coisa? Bom, talvez uns biscoitos Não tem biscoito Não tem biscoito Assam分